Estava sozinha em casa, até que recebi uma mensagem da minha mãe. Eu preciso que você coloque o saco de lixo pra fora, sem olhar o que tem dentro. Tá bom, eu fiz o que ela me pediu, mas esse saco de lixo era muito estranho. Depois disso, eu voltei a fazer novos amigos no litmatch, até que minha mãe chegou. Mãe, eu fiz com você mandando a mensagem. Menina, que mensagem? Eu esqueci meu celular em casa hoje. Quê? Minha amiga sempre sabia o futuro. Tudo o que ia acontecer, fosse algo bom ou ruim. Eu não entendia como ela fazia isso, mas não tinha como ser evitado. A Amanda vai quebrar o braço. Eu não vou mentir. Eu sempre duvidava do que ela falava, mas sempre acontecia de uma forma bizarra. Definitivamente, ela sempre sabia de tudo. Você vai tirar total na prova amanhã. Eu vou estudar muito, então. Nem precisa, você tem uma memória boa. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas eu não liguei no dia seguinte. Amiga, eu consegui as respostas da prova, tá tudo nesse caderno da professora. Decora antes da prova começar, toma. Foi dito e feito. Eu decorei todas as questões da prova. E as respostas, e realmente, eu tinha uma memória muito boa. Tanto que eu tirei total. Eu comecei a acreditar que ela realmente sabia o futuro. Como você sabe o futuro, eu posso perguntar se eu devo ou não devo ir na festa do Matheus hoje? Vai sim. Então eu fui. Mas eu quebrei o meu pé. Eu acho que ela não sabia o futuro. Ela só chutava as coisas que iam acontecer. E ela tinha muita sorte. Você estava errada. Eu quebrei o pé. Só? Sim. Que estranho. Era pra você morrer. E a vizinha é uma fofoqueira. Sabia de tudo da vida dos outros. E vivia fuchicando. Mas um dia ela me estressou. Então pra distrair eu abri a Reço. E uma campanha muito legal que eu ouvi falar. Onde ele descreve a minha personalidade com base no meu signo de zodíaco e gosto musical. Confira seu horóscopo na Reço. E descubra o que as estrelas dizem sobre sua música. E você também pode se conectar com outros persianos. É só entrar na hashtag peixes. E compartilhar seu amor pela música. Confira agora a hashtag mais sing my music. Depois disso eu liguei pro meu namorado pra contar a novidade. Mas eu senti que tinha mais alguém ali. E quando eu percebi aquela vizinha tava contando meu namorado pra minha mãe. Aquela fofoqueira. Mãe que raiva. Por que você tá ouvindo essa vizinha fofoqueira? Que vizinha Raquel? Tá doida? E você não tem nada pra me contar não? Eu vi você conversando com a vizinha. Ela tava te contando meu namorado. Tá doida Raquel? Não tem vizinha nenhuma. E eu já tava sentindo que você tava escondendo o alvo. Era um namoro. Mas e a vizinha? Não existe vizinha. Minha mãe não me deixava mexer nas joias dela. Mas eu era muito teimosa e fingia que aceitava. Mas eu sempre tava de olho. E eu nunca vi ela usando nenhuma delas. E o mais estranho é que ela sempre guardava muito bem no quarto. E trancava a porta. Mas um dia ela saiu. E eu decidi tentar abrir a porta. E eu consegui. Mas esse foi meu maior erro. Eu achei que ela não ia perceber. Então eu mexi nas joias. E eu peguei um brinco. Mas ele me lembrava muito. O que minha vizinha usava. Mas ela desapareceu faz duas semanas. Então eu peguei um colar. Mas eu tenho certeza que era da minha prima. Que também desapareceu. Que isso filha? Você não gosta de respeitar as regras? Mãe essas joias... As joias são os meus troféus. Isso tá muito estranho. Como assim? Das minhas vítimas. Infelizmente... Eu tô precisando de um anel na minha coleção. Que loucura é essa? Eu não tô entendendo mais nada. Você conhece alguém que tenha um? Ela não pode tá falando sério. Minha mãe tinha uma regra. Não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso. Mas deixei pra lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu. E eu fiquei muito triste. E acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele. E eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada. E encontrei algo que não devia. O corpo dele sem vida. Da mais saia de casa se você já tiver deitado pra dormir. Era o que minha avó sempre me falava. E eu concordava até porque nunca tinha acontecido. Até que um dia eu já estava deitada pra dormir. E meu telefone tocou. E quando eu atendi... Oi, vamos sair? Eu estava deitado me chamando pro encontro. E dessa vez eu decidi aceitar. Mas eu dei de cara com a minha avó na saída. Neta, eu tô te falando. Não sai de casa. Você já estava pronta pra dormir. Ai, aquilo era uma baboseira. Eu não sei de onde que eles tiraram aquilo. Mas com certeza era mentira. Até que eu saí de casa e vi um vulto passando. E na hora eu senti um arrepio. Era como se alguma coisa quisesse me falar que não era pra sair. E quando eu já estava fechando a porta, o meu namorado chegou na escada. Olha amor, eu não vou sair hoje. Sério? Então vem que fala pra gente conversar rapidinho. Aquela sensação ruim ainda não passou. Não dá. E você é de vir pra casa. Eu espero não me arrepender dessa decisão. Eu sou nova na cidade. Mas ninguém aqui gosta de mim. Porque eu vim de um lugar onde aconteceu uma série de assassinatos. E meu pai foi uma das vítimas. Mas isso não ia me abalar. E eu fui no primeiro dia de aula. Eu posso sentar do seu lado? Não, tá doida? Vai que eu viro o próximo alvo desse assassino que você e sua mãe trouxeram pra cidade. A cidade era muito calma antes de vocês chegarem. Vocês nunca deviam ter vindo pra cá. Vocês são bizarras. O pior de tudo é que ela não estava tão errada assim. Desde que eu e minha mãe chegamos aqui, tudo tem sido tão estranho. Parece que a cidade não é mais tão calma assim. Tanto que eu vi uma notícia chocante. Filha, você viu o noticiário? Eu vi. Como isso pode ter acontecido? Acho que esse assassino tá seguindo a gente. Com certeza. Você não pode mais sair de casa. Eu sinto muito pela sua colega Ana. Espera. Como você sabe que foi a Ana... Se ainda não divulgaram o nome da vítima? Foi só um chute. Acho que não foi só um chute, mãe. Só nós duas viemos da cidade pra cá. Você tá muito enxerida. E tome cuidado. Que senão a curiosidade vai te notar. Igual eu fiz com seu pai. Tinha uma surpreteção na minha família. Que era passada de geração em geração. E agora era a minha vez de aprendê-la. Era o seguinte. Nós não podíamos dormir sem lavar a louça. Se não, atrair espíritos famintos pra dentro da nossa casa. E agora que eu estava morando sozinha, eu seguia a risca a essa surpreteção. Não deixava nem o copo sujo antes de dormir. Porque eu tinha muito medo desses espíritos famintos. Porque ninguém sabia o que eles podem fazer. E tudo estava dando certo. Até que um dia eu recebi um convite pra ir em uma festa durante a noite. E eu queria muito ir. Mas não ia dar tempo de lavar a louça e me arrumar. Então eu deixei pra fazer isso depois da festa. Mas quando eu cheguei, eu estava muito cansada. Até tentei limpar tudo. Mas desisti. Até porque era só um dia. Os espíritos não iam fazer nada comigo. Pelo menos foi o que eu pensei. Até que escutei um barulho de copo quebrando na cozinha. Mas isso não podia significar nada. Então eu voltei a dormir. Até porque era uma surpreteção boba da minha família. Nada iria acontecer. Acho que eu estou ficando doida. Eu encontrei um post-it em cima do meu computador. Mas eu moro sozinha. E nele estava escrito. Salve os arquivos. E só eu poderia saber disso. E no dia seguinte tinha outro post-it. Não deixe o fogo ligado. Isso começou a me assustar. Então eu instalei uma câmera virada pro computador. Mas não adiantou nada. No dia seguinte tinha outro post-it. Você esqueceu de ligar a câmera. Eu realmente esqueci. Mas eu precisava saber o que estava acontecendo. Então eu decidi twittar sobre isso. E pra concentrar e pensar em algo. Abri a resso na função feito para foco. Que é ótima pra se concentrar. E você pode baixar a resso clicando no link do vídeo. Ou na loja de aplicativos. Eu estava ficando cada vez mais doida. Até que recebi uma resposta. Eu vi que você mora em uma casa pequena. Provavelmente está com intoxicação por monóxido de carbono. Mas a resposta veio tarde demais. Depois de entrar. Você tem que fazer uma escolha. Qual o seu desejo? Eu quero amor e fama de uma forma fácil. Não. Você só pode escolher um. Lembrando que nunca mais vai ter o outro. Fama. Ou ao amor. Quer saber? Eu gostei de você. Se você me der algo que é seu. Eu te deixo ir embora. Você quer que traga seu amor de volta? É o que eu mais quero. Eu não consigo mais ver sem ele. Vocês poderão ficar juntos pra sempre. Eu só preciso de uma foto dela. Eu tenho a foto. Ela não vai ficar mais no caminho de vocês dois. Eu só tenho que cortar o fio vermelho de alma gêmea que liga o casal. E juntar o seu fio ao dele. Eu joguei fora o fio da vida dela. Eu não me importo com o que vai acontecer com ela mesmo? Ah, eu quase me esqueci. Você permitiu que outra pessoa fizesse isso com você também. Ei. Desculpa, o que foi? Você não respondeu minha pergunta. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi, eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa. Você já sabe como ela funciona? Sei, sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então quando você for manuse ela, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela ir rápido. Eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo. Chegando em casa, eu corri pra fazer a flor. Porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube. Ah, eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, em que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. Ah, o que aconteceu? Você dormiu por dois dias. Minha amiga Annie tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quero ir lá em casa procurar Annie juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também pra gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho, esse parece o cheiro do perfume da Annie. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Toda noite o governo libera um gás pra ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era pra ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa. E com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Filha, temos que tomar cuidado com as bruxas no Halloween. Por isso sempre manter a vela acesa durante o dia. E coloque sal grosso nas portas e nas janelas. Mas a vela precisa ficar acesa durante a noite? Não, ela pode se apagar durante a noite. O importante é o sal grosso. Assim elas não conseguem entrar. E não se esqueça. Você é a convidada especial dessa noite. Eu fui fazer o que ela me mandou. Essa noite era muito especial. Então tomei muito cuidado. Coloquei sal grosso em todas as janelas e todas as portas. Mas não adiantou muito. As bruxas continuaram nos rodeando. Até que eu cansei. E fui até ela. Você não pode entrar aqui. Eu sei. Me escuta garota. Você precisa sair daí agora. Por que eu faria isso? Você não percebeu as taças. E seu nome escrito na mesa? Claro que tem meu nome. Eu sou a convidada especial dessa noite. Meus pais que me falaram. Garotinha, eu sinto muito. Você entendeu errado. Os seus pais te querem como sacrifício especial dessa noite. Ela só pode tá querendo me enganar. Filha, vem cá. A gente só tá te esperando pra jantar. Eu sou médica legista. E trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário. E fiquei mais do que devia. E estava tudo bem. Até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível. E nem olhei pra trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada. Um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse fogo. Estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível. Eu não conseguia parar de olhar. Então eu decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Deixa de ser bobo. Isso não existe. E aqui eu trouxe o seu bolo preferido. Ah, obrigada. Eu nunca te falei qual era o meu bolo preferido. Você tem muita insônia? Eu sempre tive muita insônia. E minha avó sempre me dizia. Minha filha, se você não conseguir dormir até as três da madrugada, espera até das cinco da manhã pra dormir. Como assim, vó? Das três da madrugada até as cinco da manhã, coisas ruins acontecem. Isso fazia muito sentido. Então eu seguia a risca o que minha avó falou. Eu fazia de tudo pra dormir antes de três horas da madrugada. E se eu não conseguisse dormir até esse horário, eu fazia o que ela me falou. Esperava e esperava até das cinco horas da manhã. Aí sim eu ia dormir. Isso sempre dava certo. Até que um dia eu estava muito cansada. E acabei de dormir. O único problema era que era três e meia da madrugada. E eu tive um sonho muito estranho. Vó, por que você tá no meu sonho? Que horas você foi dormir? Acho que umas três e meia da madrugada. Desculpa, vó, eu não aguentei. Acorda, agora. Talvez ainda dê tempo. De quê? Acorda. Eu estava muito feliz que minha irmã voltou pra casa. Ela tinha fugido e ficou três meses desaparecida. Eu estava com tanta saudade dela, mas ela estava tão esquisita. Não parecia que ligava de ter voltado pra casa. Irmã, me passa o leite, por favor. Leite? Você tá doida? Você é intolerante à lactose. É, eu quase esqueci. Achei que era sem lactose. Eu tô falando. Ela tá estranha demais. Eu não caí nessa desculpinha boba dela. E eu fiquei observando. Ela tá estranha. Não era como se fosse ela. E o estopim foi quando ela chutou o quinho. Sai, cachorro. Dessa vez ela passou dos limites. Eu tenho que falar com ela. Tá doida? Você amava o quinho. Eu acho que você não é a minha irmã. Você com certeza é uma impostora. Ai, quer saber? Eu já tava de saco cheio de fingir que sou essa chata. Isso não é possível. Como eu fui ser tão boba? Mas você deu azar. Nessa casa só cabe uma impostora. E eu já tive muito trabalho de esconder o corpo da minha irmã no sótão. Minha irmã mais nova tem agido muito estranha ultimamente. Ela não brincava mais com seus brinquedos igual uma criança. E quando eu achei que tudo tinha voltado ao normal, ela fez de novo. Mas a gota d'água foi quando eu tava dormindo e ela pediu pra dormir comigo. E eu não deixei. E pra se vingar ela me arranhou. Mãe, a Thais tá muito estranha. Olha o que ela fez. Ah, você já tá encrencando com a sua irmã? Ela nem voltou da casa da sua tia ainda. Meu primeiro jantar romântico depois de muito tempo. Não tinha nada que dar errado. Vamos vingar? Saúde? Não ao amor. Estava tudo tão perfeito. Parecia até um conto de fadas. Espera, o que aconteceu? Eu tô na casa de um cara que eu nem conheço. E tinha um corpo pra eu esconder. Por que todos os meus encontros terminam assim? Você sabe qual jogo é esse? Não, como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você tá fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa. Levanta! Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. No meu mundo, quando fazemos 16 anos, entramos em uma competição. Os perdedores são eliminados da vida. Os outros ganham o direito de viver. E os três melhores viram líderes. E passam o resto da vida focados em melhorar a nossa sociedade. E foi nesse exato momento em que eu percebi que perdi. O serial killer, na verdade, era a serial killer. Ela era a esposa do ajudante detetive. Eu não deixava raço porque legalmente ela morreu em um incêndio. Ela tem a maior parte do corpo queimado. Como eu era a única pessoa que tinha coragem de ir contra ela, ela decidiu não matar. E me faz escrever sobre os crimes que ela cometia enquanto eu estava presa. Ela achava que se tirasse dois litros de sangue de uma pessoa, essa pessoa ficava pura. E essa era a sua motivação. Eu já estava presa há mais de três meses. Mas logo após cometer um crime, ela veio me falar que só conseguiu tirar um litro e meio do cu. Então eu escrevi essa informação mais rápido que pude. E ela publicou em menos de duas horas. E foi assim que eu virei alvo da investigação. Normalmente o necrotério demora seis horas para liberar o laudo para os investigadores. Então a única pessoa que poderia saber as informações do corpo era o assassino. Ou melhor, a assassina. E apesar do que aconteceu, eu não vou desistir do meu trabalho. Tudo isso só me deixou mais forte para continuar. Carmo, é quase uma lei que diz que todo mundo recebe o resultado das suas ações. Mas o que não te conta é que existe uma forma de pular ele e passar para outra pessoa. E é muito simples. Primeiro, você só tem que falar uma palavra junto com alguém. Não é isso. Depois disso, você tem que ser a primeira pessoa a encostar no verde e falar. Encostei no verde. Meu carmo é seu agora. E pronto. Seu carmo vai instantaneamente para a próxima pessoa. Filha, você viu o que aconteceu com sua amiga Luna? Ela teve um acidente de carro. Nossa mãe, que horrível. Foi tão de repente. É claro que eu sabia. Eu sinto muito, filha. Era dessa forma que eu conseguia me livrar do carmo dos meus crimes. Porque quando você comete algo muito grande, sangue se paga com o sangue. Mas não seria o meu. Eu só precisava achar outras vítimas. E passar o meu carmo para elas. Tudo bem. Ela não falou junto comigo. Nossa, perdão. A gente quase falou juntas. Mas pode continuar falando. Mas eu não sabia que meu carmo estava tão grande que eu não conseguia passar para alguém. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes. E os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por três natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Eu trabalhava em uma loja de brinquedos. Durante o dia ela era mágica. Mas durante a noite parecia um filme de terror. Um dia eu fiquei até tarde embrulhando os novos brinquedos em plástico bolha. E coloquei eles no estoque. Mas quando eu estava indo embora, comecei a escutar as bolhas se estourarem. Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha. Mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco. E amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei. E decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. Eu tinha muito medo de chuva. E sempre quando começava a chover, eu já ia me esconder. E dessa vez eu escondi debaixo da escada. Mas eu encontrei algo lá. Eram três fotos de duas crianças que eu nunca tinha visto na vida. Mas quando eu fui reparar bem, era eu. E outro menino que eu não sabia quem era. Eu não me lembro de conhecer ele. Mas era bem parecido comigo. Então eu decidi perguntar pra minha avó. Vó, quem é esse na foto comigo? Já está na hora de te falar uma coisa. Senta aí. Tá bom, mas quem é esse bebê junto comigo nas fotos? Esse aí na foto. É seu irmão. Mas ele morreu quando você ainda era criança. Quê? Eu não tenho irmão. Só se ele tiver morrido junto com os meus pais. Você já está grande o bastante. Eu vou te contar a verdade. Como assim? Seus pais estão vivos. Mas eles afogaram seu irmão quando você era pequena. E eles pretendiam fazer o mesmo com você. Mas no dia estava chovendo. E você se escondeu. E eles não conseguiram te achar. Então eu fui e te adotei. Eu me lembrei do que aconteceu. Eu não me escondi de medo da chuva. Eu me escondi dos meus pais nesse dia. Eu sempre dormia no sofá e acordava na cama. Achava que era minha mãe porque eu não percebia ninguém me levava. E como ela era super delicada, eu só podia ser. Até que o dia eu acordei 5 horas da manhã. E decidi buscar água. A casa estava super silenciosa. Até que alguém chegou. Era minha mãe. Não sabia que ela tinha saído depois de me colocar na cama. Mas tudo bem. Ela é muito incrível. Obrigada por ter me colocado na cama ontem, mãe. Eu não te coloquei na cama não. Acabei de chegar do trabalho. Eu não estou entendendo nada. Você chega todo dia nesse horário? Sim. Por quê? Nada não, mãe. Nada não. Isso tudo foi muito estranho. Só nós duas moramos aqui. Então só tem um jeito de descobrir quem está me colocando na cama. Eu vou dormir no sofá. Só que eu não vou dormir de verdade. Eu só vou fingir que estou dormindo. E esperar para ver quem está fazendo isso. Até que recebi uma mensagem no celular. Era um número desconhecido. Eu sei que você está acordada. Isso tudo só piora. Mas só tem um jeito de sair da situação. Correr para minha mãe. Você já deve ter ouvido falar na superstição. Que caso sua orelha esquerda queime. Significa que alguém está falando mal de você. E a minha orelha esquerda não parava de queimar todos os dias. Então eu comecei a notar que a Jéssica da minha sala. Que nunca gostou de mim. Sempre cochichava quando eu chegava. E eu decidi que precisava descobrir ser ela. E para concentrar e pensar em algo. Abri a resso na função feito para foco. Que é ótima para se concentrar. E você pode baixar a resso clicando no link do vídeo. Ou na loja de aplicativos. E eu descobri o que fazer. Na hora que ela chegou na sala. Eu mordia a gola da minha blusa. E na hora ela mordeu a língua. E a sala toda começou a rir dela. Eu sempre soube que era você. Isso não vai ficar assim. Minha prima veio passar uns dias na minha casa. E eu estava muito feliz. Apesar de saber que essa parte da família é muito calada e bem estranha. Oi, eu estou tão feliz de te conhecer. Vem. Então eu puxei ela para dentro de casa. E tudo que ela não conversava. Eu conversava em dobro. Mas eu comecei a achá-la bem estranha. Então eu perguntei se ela queria jogar alguma coisa. E até no uno ela não teve nenhuma reação. Até mesmo quando eu ganhei com o Come 4. E eu sabia que essa parte da família adorava banana. Então eu ofereci para ela. Mas ela não gostou muito. Porque era uma maçã. Então eu desisti. Ela era muito chata. Minha irmã também não gostou da nossa prima. E expulsou ela de casa. Mas eu fiquei indignada. Minha irmã era muito sem educação. Nossa irmã, você é uma babaca, né? Por que você está expulsando a nossa prima? Você é maluca, irmã? Aquela é a filha da vizinha. Mesmo se não fosse nossa prima. O que tem a filha da vizinha vir aqui em casa? Ai, não tem por que você ter expulsado ela. Claro que tem. Ela morreu faz um mês. Minha irmã estava muito estranha desde que mudamos para uma casa nova. Ela dizia que ouvia vozes e passos. E minha mãe nunca acreditou nisso. Mesmo na época do carnaval, ela não reagia. Mas eu não desisti. Eu tentei de tudo para tirar ela daquele sofá. E até mesmo a boa energia do carnaval não conseguiu. Então eu tive que pensar em algo. Ai, eu tive uma ideia. Eu apresentei para ela o Genshin Impact. Que é um jogo incrível de RPG de aventura. E de mundo aberto. E realmente, ela jogou muito o jogo e gostou demais. Mas eu ainda sentia que ela precisava esquecer mais as vozes e os passos. E vendo ela jogar, eu tive uma ideia brilhante. Ela precisava se sentir mais dentro do jogo. Então eu mostrei o filtro que tinha o cabelo dos personagens. E ela a amou. E aí sim eu senti que funcionou. Mas eu não esperava que ela também teve uma ideia. Ela se fantasiou igual um dos personagens do jogo. E por essa eu não esperava. Hoje ela está nem aí para a gente. Eu já abri a porta do quarto três vezes. E nada. Eu achei que ela ia esquecer da gente por causa do carnaval. E não por outro motivo. É esse novo jogo que ela está jogando. Hoje mesmo eu ouvi a cadeira de lugar quatro vezes. Ela nem ligou. No meu mundo, todas as superstições são verdade. Só que meus pais eram muito maus comigo. E ainda me faziam de empregada. Então eu decidi virar o chinelo para minha mãe falecer. Só que nada aconteceu. Até que chegou uma ambulância na casa da vizinha. Eu achei o sapato. Pelo menos agora você sabe quem é sua mãe de verdade. Os pais me obrigavam a arrumar a casa toda sozinha. Enquanto meu irmão me irritava e não fazia nada. Só que um dia a casa começou a parecer arrumada. E eu pensei que fosse meu irmão me ajudando. Mas não. Ele era um preguiçoso. Para esquecer que essa casa é uma loucura eu abrir a resto na função Daily Mix. Que escolhe automaticamente as músicas baseadas no seu gosto musical. Além disso você pode ganhar três meses de premium grátis. É só clicar no banner e vincular seu cartão. Baixem e aproveitem. Até que eu ouvi um espirro. E fui ver quem era. Não grita. Eu vi como eles te tratam. Se você não falar nada eu te ajudo na limpeza da casa. Até que não era uma proposta tão ruim. Você já ouviu alguém te chamando mas não era ninguém. Isso acontecia muito comigo. Então eu decidi atrás do porquê. Eu encontrei uma vidente que era especialista nisso. Como eu já estava muito cansada precisava relaxar. Antes de ir eu decidi tomar um banho. Eu abri a resse e coloquei na rádio Bem Estar. Lá tem as melhores músicas pra relaxar. E todos deveriam testar. E até no banho eu escutei alguém me chamando. Então eu corri pra especialista. Então isso acontece porque algo ou alguém está tentando te avisar que você deve sair do lugar onde está. Porque algo ruim está prestes a acontecer. E você corre grande perigo. Isso não faz sentido. Sempre acontece quando eu estou em casa e eu moro sozinha. Então é pior do que eu pensava. Se eu fosse você eu não voltava mais lá. Eu tinha muitos irmãos. Isso significava que eu não tinha nenhum minuto de paz. Mas tudo bem. Até que eu gostava deles. E nós vivíamos em uma casa gigante no meio do nada. E estava tudo bem. Eu era muito feliz assim. Só que um dia eu acordei e não tinha mais ninguém. A casa estava totalmente vazia e silenciosa. E eu procurei eles. Em todos os lugares. Mas eu não achei. Eu até pensei que eles poderiam ter ido pescar e não me avisaram. Mas eu fui até o lago. E nada deles. Nenhum rastro. Eu pensei que eles talvez estivessem indo viajar. E não me avisaram. Mas isso não poderia ter acontecido. Eu não escutei eles saindo. Então eu comecei a pensar em todas as possibilidades. Até que lembrei de algo. Olha irmã. Eu sei que você está muito doente. Mas você vai melhorar, tá bom? E se eu não melhorar? E mesmo sem eu não melhorar. A gente sabe que isso é para um lugar melhor, tá? Eu não quero ir para um lugar melhor. Eu amo aqui. Eu não lembro de ter melhorado. Minha irmã chegou de viagem. E só tinha eu para recebê-la. Cadê a mamãe e o papai? Eu não sei. Você é tão dependente deles. Para com isso. E meu Deus. Que roupa é essa? Você viajou com ela e voltou com ela. Eu vou te emprestar umas roupas minhas. E eu fiz isso. Eu peguei minhas roupas novinhas da Shein e emprestei para ela. E ela ficou maravilhosa. Só podia ser minha gêmea também, né? E ela com certeza ficou igualzinha a mim. As roupas não poderiam ter caído tão bem nela. Até que alguém bateu na porta e não estávamos esperando ninguém. Detetive, Amanda, você está presa pelo sumiço dos seus pais. Você está me confundindo. Eu sou a Daniela e ela que é a Amanda. Amanda, detetive, ela está mentindo. Olha na ficha médica. A Daniela usa óculos. Amanda, não. Acho que eles caíram no meu plano. Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou um iubazai e achou a minha cara. Mas eu achei aquilo muito estranho. Mas, mesmo assim, eu agradeci. Deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias, eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror, com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou. Então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse para casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas. E agora você é a próxima. Vim passar uns dias na casa da minha avó. Ela me recebeu muito bem. Mas ela não tinha me falado que estava ocorrendo uma série de assassinatos na cidade. E o mais estranho era que um palhaço cometia eles. E a situação só piorava. Porque as vítimas só sumiam em dias pares. Isso quer dizer que um dia a cidade estava linda e maravilhosa. E no outro, totalmente abandonada. Vó, hoje é dia seis. Você fechou a janela? Não, minha querida. Mas você fecha para mim? Como não, vó? Eu vou correr lá. Quando eu estava fechando a janela, eu vi algo estranho. E era o palhaço. Ele olhou diretamente para mim. Mas não fez nada. Nós dois ficamos nos encarando por alguns segundos. Até que eu reagi. Eu fechei a janela e corri para contar tudo para minha avó. Vó, ele me viu. A gente precisa se esconder. Calma, filha. Para que tanto desespero? Ele não vai fazer nada conosco. Apesar de ser um dia par, ele sempre vem aqui. Mas nunca faz nada. O seu avô ainda lembra da gente. Minha vizinha era muito barulhenta. Ela fazia muitos barulhos de construção. Principalmente de madrugada. Eram três horas na manhã. Quem constrói alguma coisa? E eu sempre batia na casa dela. E pedia para ela não construir naquele horário. E achava que estava tudo bem. Mas nada se resolvia. Pouco tempo depois, o barulho começava de novo. Então eu decidi fazer uma boa vizinhança. E chamar ela para comer um bolo na minha casa. E para a minha sorte, ela aceitou. Então decidi conversar com ela. Gostou do pão? Eu amei. Está muito bom. Mas por que você me chamou aqui? Eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada. Eu acho que você quer saber demais. Eu não esperava essa reação dela. Eu estou com muito medo. Na verdade, eu acho que você já sabe demais. Ai. Nossa. Eu estou muito tonta. Isso deu certo. Você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? Você é um monstro. Que isso? Você também é. Quer dizer, era. Agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada. Todas as quartas eu vou na casa da minha vizinha. Ela é bem velhinha e sempre fazia coisas gostosas de comer. Eu me ponturrava até não aguentar mais. Mas estranhamente, quando chegava em casa, estava morrendo de fome. Em uma quarta-feira, minha mãe me perguntou por que eu ia tanto na casa abandonada da minha falecida vizinha. Deixaram uma caixa na minha porta. Dentro só tinha um manual de instruções e um colar. Eu demorei para conseguir montá-la. Mas quando terminei, eu entendi para que ela servia. Ela era uma máquina do tempo. Eu usei ela para ajudar em catástrofes e deixar o mundo um pouquinho melhor. Mas eu também tive que protegê-la de pessoas com más intenções. Eu demorei para entender por que eu mesma coloquei a caixa naquela noite. Assim, o ciclo se inenciaria de novo. Eu provavelmente estava trocando cartas com alguém que não vivia no mesmo século que eu. Eu pesquisei por que isso estava acontecendo, mas não achei nada sobre. Porém, um artigo dizia que os sonhos também podiam viajar no tempo. Então, marquei com ele de dormir no mesmo dia e orar embaixo da árvore. Pelo incrível que pareça, deu muito certo e eu não queria que aquilo acabasse. Mas quando acordei, tinha uma carta dele dizendo que teria que ir para a guerra e apresentar a sua família. Mas quando voltasse, ele descobriu o jeito de vir para o meu século. E pela primeira vez, ele assinou o seu nome completo. Eu e minha amiga invadimos uma casa abandonada. O que vocês duas estão fazendo aqui? É que a gente deixou cair uma bola aqui. É, ela está ali, ó. Ali. Vocês não deviam ficar aqui. Esse lugar foi uma história macabra. Então, por que você está aqui? É que aqui vive uma moça muito bonita com vários pretendentes. Mas ela sumia com todos eles. Até que um dia, sua família obrigou a casar. E ela sumiu com ele também, né? Então, ela se casou com ele e se apaixonou aos poucos. Mas ele quebrou o coração dela. E aí? Ela acabou com a vida dele e depois tirou a própria vida. Mas você não respondeu porque você está aqui. Moça? Onde que ela está? Olha ali no chão. A moça dá foto igual a que estava contando a história para a gente. Eu sou nova na cidade, mas ninguém gosta de mim. Porque eu vim de lugar que ocorria uma série de assassinatos. Mas uma menina sempre foi muito legal comigo. E com o tempo, viramos amigas. Ninguém gosta de mim. Eles nem me conhecem. Eu te conheço e gosto de você. Inclusive, minha avó te chamou para jantar lá em casa hoje. Ela tem o restaurante mais famoso da cidade, né? Vou sim. Quando eu cheguei na casa da minha amiga, a avó dela me recepcionou. Elas eram tão legais comigo. Como sua mãe está lidando com o luto? Então, desde que meu pai foi uma das vítimas, minha mãe não tem me dado muita atenção. Mas está tudo bem. Você estava certa. Ninguém gosta de você. Ah, minha mãe. Acabei de mandar mensagem para ela falando que você fugiu. Ela não liga mesmo? Agora todos vão gostar da sua amiga. Eu acordei de um coma. Eu lembrava de tudo e vi meu pai no hospital. Mas o estranho é que eu não fui para casa com ele. Dois desconhecidos me levaram embora. E meu pai não falou nada. Chegando na casa, eles começaram a falar que estavam com saudades, que me amavam muito. Eu não entendi nada. Até que me olhei no espelho. Eu não era eu. Então eu corri para o hospital. E quando eu entrei no meu quarto, eu ainda estava em coma. Minha família é cheia de costureiras. Mas o que ninguém conta é que somos amaldiçoadas. Costuramos literalmente até nosso último dia de vida. Cada uma tem a sua máquina de costura. E não podemos parar de costurar nem um dia sequer. Se nossa máquina quebrar, o nosso coração para. Eu era uma cozinheira famosa. E tinha um restaurante que todas as pessoas do mundo vinham para conhecê-lo. Eles diziam que minha comida era especial, inigualável. Algo único. Eles ficavam viciados. Isso era inexplicável. E por muito tempo, tentaram me entrevistar. E em alguns casos extremos, até tentaram me espionar. Mas eu sempre estava de olho. E pegava eles. Mas eles jamais iriam descobrir. Até porque eles nunca entenderiam o quão obscuro ele é. Em todos os meus prados, eu colocava um pouquinho de veneno. Desse jeito, eu conseguia controlar o vício das pessoas na minha comida. E quanto tempo elas ainda teriam de vida. Por isso, eles nunca desconfiaram que eu era uma das maiores assassinas do mundo. E o melhor é que minhas vítimas vinham até mim. O problema foi quando muitos clientes começaram a chegar. E eu não estava dando conta das encomendas. Então, tive que inventar outro jeito de envenenar minhas vítimas. Criei uma nova receita. Única e especial para cada cliente. Assim, eles morriam mais rápido. E eu conseguia dar conta das encomendas. Tudo saía exatamente como planejado. Todos os dias, as crianças, meus pais me deixavam visitar meu irmão no porão. Ele sempre foi o problema. E eu era a filha exemplar. Como você matou nossos pais? Se eu matei eles, então quem são aqueles lá em cima? Exatamente por isso eu preciso saber. Ah, dia dos namorados. Todos os anos, eu passava com um homem diferente. Era sempre assim. Mas eu já estava cansada disso. Até que eu conheci minha alma gêmea. Ela era uma mulher linda. Ela tinha todos os dons do mundo. Ela era perfeita. E muito doce. No começo do nosso namoro, era tudo perfeito. Nos dávamos muito bem. Até que um dia ela começou a ficar fria e distante. Não importasse o que eu fizesse. Ela sempre me afastava. E eu não estava pronta pra terminar nosso relacionamento. Eu queria ela só pra mim. Então eu pensei em algo pra reconquistar ela. Então eu fiz algo pra ter ela só pra mim. Assim, ficaríamos juntas pra sempre. E deu certo. E logo o dia dos namorados estava chegando. E eu preparei uma surpresa pra ela. Amor, eu tenho um presente pra você. Toma. Abre. Ah, deixa. Eu abro pra você. Ela não parecia muito entusiasmada com o presente. É um perfume. Era isso que você estava precisando. Porque você já está começando a feder. Minha avó era louca. Ela andava com uma boneca pra lá e pra cá. Aquilo era bizarro. Mas devia ser por conta da idade dela. Ela já estava muito velha. Mas o problema foi quando eu comecei a insultar ela. Desrespeitei de todas as formas possíveis. E ela não deixou barato. Quer saber? Eu cansei de te ouvir falar. Você é só uma menininha ingrata. Eu acho que você ainda não aprendeu. Você tem certeza que quer ser rica? Sim, eu tenho certeza. Como hoje eu estou legal, vou te explicar. Existem várias realidades que se interligam. E você não pode ser o que você não é. Porém, eu posso te colocar em uma realidade em que você é rica. Você tem certeza que quer isso? Lembrando que existem consequências disso. Certeza. Só realiza logo. Ok. Deu certo! Mãe! Querida, você esqueceu. Seus pais morreram no acidente de carro há quatro anos. Agora, você mora com seus queridinhos tios. Ah, é verdade. Eu acho que eu só vou pegar uma água. Ela decide aparecer bem agora. Ai, que saco. Essa maluca já está delirando. Quanto que a gente vai poder se livrar dela igual a gente fez com os pais? Quem é você? Eu sou você. Hã? O governo tem feito clones de vocês enquanto dormem. Nós trabalhamos a noite inteira. Assim, eles ganham mais dinheiro. Mas por que você me acordou hoje? Porque isso é muito... Desumano? Não é a palavra que eu usaria, mas sim. Qual o seu plano? Eu sei como desativar o gás, mas eu preciso que você vigie enquanto eu faça. Tá, bora. Seguinte, eu preciso que você vigie pra ver se não tá chegando ninguém. Tá bom. Tá bom? Vigio. Agora me passa a ferramenta. Essa daqui? Uhum. Essa mesmo. Conseguiu? Uhum. Daqui a três minutos, outros planos vão ser desligados. E daqui a uma hora, todo mundo vai acordar. Conseguimos. Tem o que será mais bonito dessa festa. Oi. Você viu o vídeo que a Ana postou? Nossa, ficou muito bom. E ela ainda usou o capicote. Oi, gente. Vocês estavam vendo o meu vídeo? Oi. Você quer uma bebida? Quero. Eu vou colocar uma porção de bruxa no ponche dela. Ela não vai curtir essa festa. Qual que eu coloquei mesmo? Acho que é esse. Obrigada. Agora sim. Nossa, tá muito bom. Acho que eu errei o copo. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício. Meus pais vivem tentando dizer que ele está doente e que não é uma boa companhia. Mas eu insisto tanto que eles acabam cedendo. Porém, com o tempo, ele ficava cada vez menos. E menos. Meus pais diziam que não tinha jeito. Era sempre a mesma coisa. Meus pais acordavam arranhados. E tinha coisa quebrada pela casa toda. Olha, seu irmão é muito esperto. Os médicos sempre acham que ele está pronto pra reabilitação. Mas você vai ter que se acostumar. Porque ele não vai mais voltar. Eu odeio quando meu irmão tem que voltar pro hospício. Porque eu tenho que fingir que sou boazinha até ele voltar. Eu amava dormir com minha arara de estimação. Mas todo dia eu acordava arranhada. E sabia que era ela. Então um dia eu decidi deixar ela dormir com minha mãe. E a noite foi ótima. Mas quando eu acordei, tinha outro arranhado. Então não era ela. Eu sou a cozinheira de um orfanato. E estava tudo bem. Até que uma menina nova chegou. E a dona me chamou pra conversar. Mas eu não esperava que ela fosse falar. Então, Kyla. Seguinte. Eu quero que você coloque esse veneno na comida da novata. Isso foi muito estranho. Mas por quê? Eu te pago pra isso. Você não tem que me perguntar nada, não. E faz antes de meia-noite. Agora vai. Vai. Mas... Mais nada. Vai. Ela era minha chefe. Eu precisava obedecer ela. Eu até cheguei a fazer o prato envenenado. Mas na hora que eu fui entregar pra novata... Ei, esse prato é pra você. Obrigada. Você foi a primeira pessoa desse lugar a ser legal comigo. E você sabe por que isso acontece? As pessoas não gostam de quem eu sou e do meu jeito. Me acham estranha, sabe? Depois dessa conversa, acho que eu não tenho coragem de envenená-la. Eu preciso jogar esse prato fora. Então, esse prato é pra mim? Ah, não. Eu deixei muito sal cair nesse prato. Eu vou pegar outro. Tá. Então eu fiz isso. Eu troquei os pratos. E estava tudo bem. E o orfanato estava estranhamente calmo. Até que deu meia-noite. Você devia ter colocado veneno na comida dela. Que isso? Quem é ela? Não é quem ela. É o que ela. Ela tá vindo. Melhor voltar, senão vai ser pior. Eu sinto muito por você ter ouvido tudo isso. Você é uma pessoa boa. Por que você fez isso? Você não conhece a minha história? Não. Me conta. Eu sou uma criança boa. Mas ninguém nunca me deu o que eu quero. Então eu dou até meia-noite para os orfanatos. Mas nenhum nunca conseguiu. Então eu... O quê? Sabe? É melhor não falar. E eu tô com fome. Eu preparo pra você. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu devia ter ouvido minha chefe. Ela é. Quer dizer, era uma pessoa boa. Agora isso tudo aconteceu. E foi culpa minha. Mas eu ainda posso consertar tudo. E se eu colocar o veneno agora? Você não tá fazendo o que eu tô pensando, né? Não. Eu só tava procurando... O sal. Como ela sabia que eu ia... Ah, tá. Acho que minha última esperança é servir o prato pra ela. E esperar que ela me deixe viva. A comida está ótima. Onde você vai? Para o próximo orfanato. Eu trabalho em uma obra com mais duas ajudantes. Vamos sair hoje. Vamos. Nunca pensei que o rolê poderia dar tão errado. Eu acordei no dia seguinte no chão da obra. E só uma das meninas estava lá. Cadê a Ana? Você não lembra da aposta que fizemos ontem? E a Ana perdeu? Não. Cadê ela? Digamos que agora ela vai fazer parte da obra pra sempre. Seu destino é esse mesmo? É esse mesmo. Eu tentei ver o rosto do motorista pelo retrovisor. Mas não conseguia. E o silêncio do carro era assustador. Então eu abri a resto na função feito para viagem. Que é ótima pra distrair durante as viagens de carro. Vocês deveriam testar. Chegamos. Mas aqui é o cemitério. Exatamente. Cheguei muito cansada da escola. Então meu pai me abraçou pra me confortar. Depois disso eu segui o corredor direto para o meu quarto. Mas quando eu cheguei lá, meu pai estava sentado na cama. Eu sou uma advogada. Eu só pego casos criminais e pesados. Eu gosto de fazer a justiça. Mas como sabemos, alguns assassinos e pessoas ruins sempre escapam. Os julgamentos nem sempre são justos. Então eu não aceitava isso. Eu ia lá e fazia justiça com as minhas próprias mãos. Eu limpava a sociedade. Só assim eu conseguia dormir direito de noite. Sabendo que as pessoas estavam seguras. Mas eu sentia que não era o bastante. Então eu também descartava pessoas que julgavam ruins. E que não seguiam regras básicas da sociedade. Você deixou cair. Ah! Hã? Ah! Deixa isso! É lixo! Assim era fácil saber quem era o lixo da sociedade. Essas pessoas não faziam falta nenhuma. O mundo só ficava melhor sem elas. Irmã, por que você está chorando? O Fábio me traiu. Eu descobri isso olhando o celular dele. Você não merecia isso. Eu não tinha dúvidas do que eu tinha que fazer. Eu só tinha que voltar pra casa antes que minha irmã percebesse. Então eu fui lá e fiz. Mas quando eu cheguei em casa, eu dei de cara com a minha irmã. Irmã, eu estava te esperando. Eu precisava te contar. O Fábio não me traiu. As amigas dele me contaram que ele estava programando essa pegadinha. E que ele vai me pedir em casamento amanhã. Mas tudo que meus pais falavam sobre minha avó é mentira. Por que eu te contei que meus pais odiavam a minha avó porque ela abandonou meu avô? Então, ontem eu achei cartas e ela contando a verdade. Ela foi obrigada a casar com meu avô. Engravidou. Mas ele amava outra pessoa. Quem? O vizinho. Mas naquela época esse amor não seria aceito. E minha avó era uma ótima costureira. Então ela decidiu fugir vestida de homem. E abriu uma loja de vestidos. E enviava dinheiro com meu avô todo mês. Assim ele conseguiu ver o amor da vida dele. E ela o sonho dela. E seus pais sabem disso? Não, isso eu contar eles não vão acreditar. Por isso eu vou atrás de provas. Mas isso é loucura, Isis. E sabe quem vai me ajudar? Quem? Você. Não vou não. Claro que vai. Mas Isis, eu estou trabalhando. Não está não. Vem, vem. Ó, a gente vai entrar na igreja e procurar o caderno onde eles anotavam os casamentos. Mas a igreja não está fechada? Relaxa. Um grampo resolve tudo. E você também não sabe o nome dela. Já te falei, literalmente meus pais nunca falaram sobre ele. E ela assinava a carta com um código. É impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. A sorte estava do meu lado. Eu acho que ele já foi embora. Mas a gente não tinha tempo a perder. Eu tinha que encontrar sobre minha avó. A gente procura o nome da minha avó na biblioteca da cidade. Isis, olha bem. Você acha que tem uma biblioteca nesse fim de mundo? Não tem? Não. Tá, tem outra opção. Mas eu acho que você não vai gostar. Qual? Lembra que eu te falei que meu avó era apaixonado por um homem? Era minha avó, né? Já sabia? É, eu imaginei. Eles sempre estavam juntos. Então será que você consegue perguntar para o seu avô da minha avó? Só por carta. Carta? E a tecnologia? É, ainda não chegou aqui no fim do mundo. Tudo bem. Esperar a carta não ia ser tão ruim assim. Você só sabe fazer bagunça, Isis. Olha para o chão. Olha o que você fez. Você só me xinga, mãe. Parece que eu ia. Você fica saindo, saindo, saindo. E não vem arrumar essa bagunça. Quer saber? Você só vai sair daqui depois que ele está. Para quem tinha curiosidade, eu pude passar por isso muitas vezes. Foi assim que eu aprendi a abrir a porta com o grampo. Mas dessa vez eu estava muito cansada. Eu não aguento mais esse lugar. Isis, acorda. Depois de insistir muito, o Lucas finalmente me trouxe na casa dele. Lucas, você está precisando de ajuda? Está vendo que eu não queria te trazer aqui, Isis? Eu não preciso que ninguém tenha pena de mim. Eu estava tão focado nos meus problemas que eu nunca percebi que o Lucas estava sempre do meu lado. Apesar dos problemas dele. De alguma forma, mesmo com a família longe, ele continuava sorrindo. Eu não tenho pena de você. Na verdade, eu te acho incrível. Eu nunca tinha visto o Lucas dessa forma. Mas depois disso... Aí, está aí? Já vai! Mas agora... Eu não sei. Se eles descobrem que eu estou aqui, eles vão ficar muito bravos. Eu tive uma ideia. Foi a melhor ideia. Você viu a Isis por aí? Eu vi ela. Deve ter uma hora lá no curral. Chegou a olhar lá? Não, não. Vou lá. Obrigado, hein? Valeu! Ufa, deu certo. E agora? Você vai me ajudar a pular a janela do meu quarto. Aí, quando meu pai chegar, eu já vou estar lá. Vamos lá. Eu não acho que seja uma coisa aí. Você não tem escolha. E foi exatamente o que a gente fez. Despistamos o meu pai. E eu consegui pular a janela do meu quarto. Mas a gente não estava esperando. O que é isso, Isis? É que realmente não paga a internet, né, pai? Então tá. Tchau. Fui com Deus. Ah, essa foi por pouco. Eu estava dormindo tranquilamente. Até que... Ei, você tem que acordar agora. Não vou acordar agora, não. Tô cansada. Amanhã tem que acordar cedo. É, tem alguma líquida que tá te observando dormir. Acorda! Tinha algo de estranho no meu grupo de amigos. Eles agiam como se estivessem escondendo algo de mim. E o estopim foi quando o Rafael começou a me ignorar. Nossa, que bizarro. O que deu nela? Ela é louca, ele inventou um novo amigo e ainda acha que ele está ignorando ela. Eu sou uma serial killer e trabalho com ar-condicionados. Minhas vítimas me chamam pra arrumar o ar delas. E eu as distraio. Tá tudo certo com o ar. Posso beber uma água? Enquanto coloco algo na casa delas. Nos dias seguintes, elas ficam tontas. E acham que é culpa do ar. Mas da verdade, não. Minha cachorra tem a mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamá-la umas cinco vezes, eu joguei o travesseiro na porta pra fazê-la parar. Mas foi aí que ela latiu do meu lado. Ela estava lá o tempo todo. Minhas irmãs gêmeas eram bizarras. Mas eu acabei acostumando com isso. Até que uma noite, eu fui beber água. E na hora que eu desci as escadas e já estava voltando com a água, eu vi algo bizarro. Elas estavam na escada me olhando. Mas foi nesse exato momento que eu lembrei que nunca tive irmãs. Eu trabalho como babá pra uma família muito rica. As crianças são super tranquilas. Então, eu podia ficar mexendo no celular e dormindo um pouco. Mas um dia, quando eu estava chegando no trabalho, uma pessoa me parou. Ei, por que você tá entrando nessa casa? Como assim? Eu trabalho de babá aqui. Só se for para os espíritos, né? Porque essa casa tá abandonada há anos. Eu era babá de uma menininha muito fofa. O que que acontece depois que a gente morre? É, talvez ela não fosse tão fofa assim. Mas ela se comportava bem. E só isso estava ótimo. E eu era paga por semana. Ela mesma me entregava um monte de dinheiro. E nesse meio tempo, eu percebi que nunca vi os pais dela. Sempre quando eu chegava, ela estava sozinha me esperando. E eu aceitava de uma boa, porque era muito dinheiro. E eu estava precisando disso. Você sabia que você é uma boa babá? Por isso, não precisa vir mais amanhã. Por que? Seus pais estão me dispensando? Não é isso. Só não vem. Eu não aceitei muito bem isso. Eu tinha que falar com os pais dela. Então, eu fui no dia seguinte. Por que que você tá batendo nessa casa? Ela tá abandonada há anos. Bizarro? Quê? É. Além dessa casa abandonada, tá ligada a vários aparecimentos de mulheres. Se eu fosse você, eu não entrava aí. Quê? Então tá explicado porque eu nunca vi os pais dela. Você já ouviu a história desse balanço? Não? Conta? Nessa casa, vivi uma família feliz. Até que alguém invadiu. A mãe percebeu que ninguém ia sair vivo dessa situação e mandou os filhos brincarem no balanço. Para os últimos momentos deles serem felizes. E o invasor matou um por um. Até que chegou no balanço. E o que aconteceu? Ele fez o que tinha que fazer. E a última coisa que eles viram foi uma luz branca. E elas? Juraram vingança. Meus pais sempre me falaram pra não atender a porta durante a noite. Mas um dia eu estava vendo TV. E era meia noite em ponto. E alguém não parava de bater na porta. Então eu fui atender. Oi, quem é? Não era ninguém. Mas as batidas não pararam. E foi aí que eu percebi que agora elas estavam vindo de dentro da casa. Eu estava dormindo em uma casa de campo quando eu ouvi alguém correndo na sala. Pensei que poderia ser minha filha, então eu fui olhar. Mas na sala só tinha os brinquedos dela e a TV estava ligada. Eu já falei pra ela não ficar brincando até tarde. Então eu voltei pro meu quarto, mas eu lembrei que minha filha foi dormir no chalé com o pai dela. Então, quem estava brincando com aqueles brinquedos? Decidi voltar na sala, mas os brinquedos não estavam mais lá. Mas foi aí que eu vi eles entrando no meu quarto. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam. Mas quando elas colocam eles no ouvido, elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes e segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura, eu dou o meu comando final. A intercambista que meus pais tanto falaram, chego. Mas ela era bizarra. Ela não falou nenhuma palavra. Nem comeu, só ficou me observando. E de noite foi mais bizarra ainda. Ela ficou sentada na cama me olhando. Você poderia pelo menos fechar o olho, né? Mãe, você não acha que a nova intercambista é muito estranha? A menina ainda nem chegou e você já tá encrencando com ela. Como assim? Ela chegou ontem. Não? Ela só chega mês que vem. Eu divido o quarto com a minha irmã gêmea. Então, tive que esperar ela dormir pra sair escondida durante a noite. E voltei de manhã. Só que eu dei de cara com a minha irmã acordando. E ela veio falar comigo. Achei que ela tinha descoberto do meu plano. Bom dia! Você dormiu bem ontem? Dormir, sim. Por quê? Durante a noite você ficou respirando muito forte. Você tá bem? Você sabe qual jogo é esse? Não, como joga? Você tem que tentar pegar a vareta. Se ela mexer, você tá fora. Tá bom, eu começo. Opa, ela mexeu. A primeira já se foi. Para de brincadeira, Luísa. Levanta! Ela não está de brincadeira. Esse não é só um jogo. Agora é sua vez. Depois de entrar, você tem que fazer uma escolha. Qual o seu desejo? Eu quero amor e fama de uma forma fácil. Não! Você só pode escolher um. Lembrando que nunca mais vai ter o outro. Fama? Ou ao amor? Quer saber? Eu gostei de você. Se você me der algo que é seu, eu te deixo ir embora. Eu comecei a trabalhar numa família muito rica. No começo, eles eram legais. Mas depois, as coisas mudaram. Mas eles esqueceram de três coisas. Primeira, eu tinha acesso a todos os documentos deles. Segunda, eu conhecia cada um. Cada fio de cabelo. Terceira, eles comiam da comida que eu preparava. Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi? Eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa. Você já sabe como ela funciona? Sei, sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então, quando você for manuzer ela, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela ir rápido. Eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo. Chegando em casa, eu corri pra fazer a flor. Porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Ah, vou olhar no YouTube. Ah, eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o oiTube. Dele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, em que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. Ah, o que aconteceu? Você dormiu por dois dias. Minha amiga Annie tinha sumido e a cidade toda estava em alerta. Quero ir lá em casa procurar Annie juntos? Eu era afim dele há muito tempo. Quero. Nossa, que cozinha bagunçada. Quer chá? Quero sim. Abre o forno também pra gente fazer pão de queijo? Tá. Que estranho, esse parece o cheiro do perfume da Annie. E aquele é o colar dela? Acho que ele é o assassino. Toda noite o governo libera um gás pra ter certeza que todos estão dormindo. Não sabíamos o que eles faziam enquanto estávamos apagados. Mas um dia eu recebi uma carta dizendo que era pra ficar acordada. E tinha uma substância que burlava o gás. Eu achei muito estranho, mas mesmo assim eu fiz. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Porque alguém entrou na minha casa e com certeza o governo saberia que eu não estava dormindo. Eu sou uma hacker. Comecei a investigá-lo, mas ele não fazia nada de suspeito. Por acaso você está me seguindo? Não, por quê? Porque eu te paguei para isso. Se um homem de cartola aparecer no seu quarto... Por que que um homem de cartola apareceria aqui? Shhh! Só escuta essa música e vê se você me entendeu. Se um homem de cartola aparecer, eu vou assoprar. E vou dizer... Um, dois, três... Se ele não sair, eu vou dizer... Não quero, não quero, não quero. Você entendeu, filha? Aham! Minha mãe cantava muito mal. Mas realmente, não demorou muito pra que ele aparecesse. E eu lembrei de tudo que ela me falou. Primeiro eu assoprei. E depois eu comecei a contar. Um, dois, três... E não funcionou. E ele me ofereceu um brinquedo. E eu esqueci da segunda parte da música. Então eu decidi aceitar o brinquedo. Até porque... Não poderia acontecer nada demais. E eu cresci. E nunca mais vi o homem da cartola. E eu virei uma adolescente que não ligava pra essas bobeiras de terror que minha mãe contava. Então eu deixei isso pra lá. E comecei a focar nos romances que eu amava. Até que eu recebi uma carta de um admirador. Admirador secreto. Oi, Renata. Eu tenho te observada há um tempo. Eu não iria te escrever. Mas eu vi que você adora romances. E nada mais romântico que uma carta. Eu estava tão feliz com essa carta. Que eu dormi abraçada com ela. E eu não parei pra pensar. Que pra alguém te admirar, ele tem que te observar. Eu estava vendo muitas horas iguais. Minha irmã dizia que isso era porque alguém não parava de pensar em você. Começou a ficar irresistível. Eu não conseguia parar de olhar. Então eu decidi falar com alguém. Amiga, tem alguém que não para de pensar em mim. Por que você acha isso? Porque eu não paro de ver horas iguais. Deixa de ser boba. Isso não existe. E aqui, eu trouxe o seu bolo preferido. Ah, obrigada. Eu nunca te falei qual era o meu bolo preferido.